Pranchas de surf, fanáticos religiosos, destruição planetária, tudo isso surfando numa onda cósmica. Meu nome é Matheus Schneider e você tá no livro O GRAND ARCADE. Roda a vinheta! Gente, estive um pouco fora. Não sei se vocês sabem, mas eu estudo arquitetura. E arquitetura pode ser um tanto demandosa. Eu tava estudando, tentando passar de semestre. Mas agora eu tô de férias! E de volta! E dessa vez, eu vou falar pra vocês num cara muito massa. Se a Marvel fosse os Beatles, esse cara seria o George Harrison. Se todos os super-heróis fossem os Chités, eles seriam o Nando Reis. Se os heróis clássicos fossem da Jovem Guarda, eles seriam o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara é o surfista prateado. Mais especificamente, desse quadrinho aqui. Por nada mais, nada menos que Stan Lee e Moebius. O que eu gosto dos quadrinhos de super-heróis é que eles trazem histórias muito antigas do mundo. Só que eles passam por um filtro nerd que deixa as histórias muito mais loucas. Tipo alienígenas, super-tecnologias e seres fantásticos. Que no final das contas, são a nossa mitologia de hoje. Por isso essa produção maluca de filmes desse gênero. No caso do surfista prateado, é quase como se fosse uma versão de nada mais, nada menos que... Mas antes de falar dessa mistura de Jesus com surfista hippie, eu vou explicar a relevância dessa coisa toda. Geralmente, esses quadrinhos de super-heróis são bem comerciais, né? Tendo sempre que agradar os leitores ávidos por ação e porrada. Porém, esse quadrinho já tinha seu sucesso garantido. Com o nome do Stan Lee e do Moebius na capa. O que dava a eles o poder da liberdade de expressão. Pô, o surfista morava num planeta todo espiritualizado, cheio de paz, amor. Mas daí deu um caô pesado lá. Vem um tal de Galactus com uma força cabulosa, querendo engolir o planeta Doutruta. Com aquela lariga insaciável. Então esse cara, pra salvar seu planeta, se oferece a Galactus para ser seu arauto. Basicamente, ele fazia a resenha do restaurante antes do gourmet chegar. investigando planetas com vidas apetitosas para Galactus se... alimentar. Um dia, ele chega na Terra, já como surfista prateado. E percebe, nesse nosso planeta maravilhoso, algumas semelhanças com seu planeta natal. Ele decide não deixar Galactus comer a Terra e faz um pacto com ele. Então ele não engoliu o planeta. E o grande Galactus, como punição, aprisiona o surfista prateado na Terra. Essa é a história principal que Stan Lee e Jack Kirby escreveram na década de 60. Depois disso, por questões de negócio, Stan Lee teve que abdicar da saga. Tendo que permitir que outros escritores usassem o personagem. Stan Lee só voltou a escrever de novo o surfista prateado, quando ele fez essa parceria com Moebius, em 88. Pô, Moebius é um Deus, cara! Nesse quadrinho, Stan Lee tem uma abordagem super espiritual. Utilizando muitos conceitos de engrandecimento humano. O surfista vê os humanos como seres bons, só que inocentes e ávidos por grandeza, sem saber como alcançar a iluminação. E ele expõe as fraquezas do homem, e a tendência à adoração cega. E o quadrinho também critica o fanatismo religioso, e tudo isso misturado com uma arte nunca vista nos quadrinhos americanos da época. Essa estética foi conseguida com a parceria de Moebius, que é francesa e tem toda uma delicadeza artística, que não segue os padrões comerciais. O surfista prateado Parábolas é um clássico introspectivo, é um dos melhores quadrinhos da Marvel e do Stan Lee, que consegue humanizar muito bem qualquer super-herói. E nessa onda de colar no planeta dos outros e tocar a zoeira, me veio na hora esse jogo Sport de 2008. E é da mesma equipe de desenvolvedores do jogo The Sims da Maxis, que todo mundo conhece. O Sport é um clássico, e nele se acompanha todo o desenvolvimento de uma espécie até chegar na área espacial. O conhecimento da tecnologia absoluta chega ao ponto em que, como Galactus, você explora toda a galáxia, fazendo o que quiser com os planetas que você encontra. Parafraseando, grande Stan, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E você, já leu o surfista prateado ou alguma coisa parecida? Comenta aqui e se inscreve no canal também. E siga a gente nas redes sociais Snapchat, Instagram e Facebook. Meu nome é Matheus Schneider, esse foi mais um Livro Gain Arcade. Tchau! 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 Tchau!